Gente, nossa, eu nunca vi uma bala tão azeda. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês adoram e ao mesmo tempo muito delicioso, que é experimentando doces da Fini. Eba! Só que dessa vez eu vou experimentar docinhos da Fini ácido, aqueles que eu faço um monte de careta. E também vou experimentar alguns importados e do Japão. Mas como será que é o gostinho deles? Quer conferir tudinho? Vem comigo! Galerinha, se vocês já gostam desse tipo de vídeo de Fini, já vai deixando bastante like, hein? Eu tô esperando! Se inscreve aqui no meu canal se você não for inscrito. E o mais importante, ativar o sininho, hein, gente? Porque aí você vai receber todos os meus vídeos novos. E primeiro eu vou começar experimentando os docinhos da Fini. Vou provar esta dentadura cítrica. Olha só, gente, que bonitinha. Ai, o cheirinho dela é maravilhoso. Tem cheirinho de gelatina de morango. Gente, é muito boa. Só que ela é um pouquinho azedinha. Agora é a melancia em fatias. Ela parece ser uma delícia. Gente, ela também é muito boa. Ela é docinha. Mas no começo ela é bem azeda. A próxima bala é a de tijolinhos. Olha que fofo, gente. Gente, ela é muito boa. Muito, 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 muito mesmo. Tubas de maçã verde. Gente, no começo ela é bem azeda. Mas depois ela fica docinha. Gostinho de maçã verde. Tiras de morango. Olha aqui, gente. Ela parece uma linguinha. Nossa, gente. Acho que é muito azeda. É muito azeda. A próxima são os estúbios do Angry Birds. E os sabores são abacaxi, franguesa, maçã verde e cereja. Vamos experimentar. Vamos experimentar de maçã verde. Gente, é bem azedinha. Mas o sabor é muito gostoso. E eu vou experimentar também uma de cereja. A de cereja é mais docinha. Agora essa aqui de abacaxi. Hum. É muito gostosa. E essa aqui, que é de frambuesa. Ela também é muito boa. Mas é um pouco azedinha. Tubas de morango. Hum. É muito boa. Tubas de tutti-frutti. Hum. Quando você dá a primeira mastigada. Ela é bem azeda. Ai, dói até a bochecha. Mas depois, ela fica muito docinha. Tem gostinho mesmo de tutti-frutti. Eu adorei. Tubas das meninas superpoderosas. E o sabor é só. De limão, morango e tutti-frutti. Hum. Vou provar a tutti-frutti. Hum. Ela é muito gostosa. Muito docinha. Agora... Essa aqui. Que acho que é de morango. Hum. Também é muito boa. Agora... A de limão. Deve ser bem azeda. É. Até que ela não é tão azeda. Eu gostei bastante. Ursinhos apaixonados. O sabor dela é de morango com chantilly. E ela é a única que não é ácida. Mas eu quis trazer ela pra vocês. Porque ela é uma edição limitada. Ai, olha que fofinha esses ursinhos. Que coisa fofa. Ué. Hum. Gente, ela é muito boa. Ela tem gostinho de chantilly. Ai, que delícia. Agora é as balas do Japão. Primeiro vai ser essa aqui. Que eu não sei o nome. Mas eu só sei que ela é de uva. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Parece uma uvinha. Hum. Hum. Gente, ela é muito, 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 muito boa. Parece que você tá comendo uma uva de verdade. É difícil de explicar. Mas é muito boa. Eu adorei. Essa aqui é a super soda. E eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo dela. Eu acho que ela é bem azeda. Deixa eu colocar umas aqui. Olha, que legal. Vem outras embalagens. Não dá. Machiga. Tem que machigar, Nicole. Não, não vale. Gente, nossa. Eu nunca vi uma bala tão azeda. Ela tão azeda que chega a ser amarga. Tem gosto de limão podre. Que isso, Nicole? Popping Candy. E olha só como a embalagem dela é linda. E elas são aquelas balinhas que estouram na boca. E eu já estou ansiosa. Vamos lá. Eu já abri aqui por trás. E elas também vêm em pacotinhos. Olha só. Que fofo. Que cheirinho de laranja. É um pozinho, né? Uhum. Já está estourando. Está estourando. Que legal. Muito legal. Olha lá. Não para de estourar, não. Adorei essa. Eu vou ficar pra sempre assim. Agora eu vou provar os doces importados. E o nome desse aqui é Skittles. Eu acho que é assim que se fala. Vou provar aqui. Hum. É muito bom. E olha só que interessante. Quando você coloca eles na água, eles tipo viram um arco-íris. Isso é muito legal. E é claro que daqui a pouco eu vou comer todas. Brincadeirinha, hein, gente? Senão dá dor de barriga. A próxima é uma tira de tutti-frutti. Ela parece uma fita. Olha só. Que legal. Agora eu vou provar um pedacinho. Hum. Ai, gente. Ela é maravilhosa. Ela tem gostinho de tutti-frutti. Ai, que delícia. Parece um monte de chiclete misturado. Ai, é difícil de explicar. É muito boa. E por último é essa aqui. Olha a embalagem dela, gente. Pelo que o bonequinho tá com essa carita, deve ser bem azeda. E os sabores são de limão, de melancia e de maçã verde. Vamos ver como é. Que legal. Olha só, gente. Hum. Nossa. No começo, ela tem gostinho de melancia. E depois fica com gosto exatamente de limão, gente. De limão. Ela é muito azeda. Mas é bem gostosa. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei experimentar esses docinhos. Principalmente os da Filipe. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Ah, e esse vídeo vai ter meta de likes. Se vocês querem mais vídeos como esse, eu quero pelo menos 3 mil likes. Vamos lá, galerinha. Eu sei que vocês conseguem. E se você é louco por aqui e não é inscrito, se inscreva, hein. E ative o sininho das notificações. Porque aí você vai receber todos os meus vídeos novos. Um super beijo no coração de cada um de vocês. Tchau.